Eu sou Dani, usuária do sistema solar e estou aqui com Francis Malha, que vai trazer algumas informações sobre esse assunto. Eu tenho uma pergunta, que é como deve ser um sistema solar para a gente ter uma vida confortável? Bem, um sistema solar, quando ele é bem dimensionado, ele começa por entender que tipo de consumo as pessoas que vão viver nessa casa vão ter. A partir da... então a gente faz uma entrevista e decide junto com as pessoas se vai ter geladeira, máquina de lavar, etc, etc, para que elas tenham a vida confortável. Com base nisso, um bom sistema, aí a gente vai decidir quantos painéis vai ter, quantas baterias vão ter e quantos equipamentos como controlador e inversor vão ter, para no final ter a tal vida confortável. Quando a gente quer muito mais confortável, ele vai custar um pouco mais, às vezes muito mais, ou quando a gente consegue viver com um pouquinho menos, ele fica mais econômico. Entendi. Entendi.